E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez Skywalker aqui para mais uma aula da nossa Escolinha de PVP. Sejam bem-vindos a todos que estão vendo esse vídeo. Obrigado pela presença. Hoje eu quero falar sobre alguns termos que nós ouvimos quando a gente assiste vídeos de pessoas fazendo arena, vídeos de pessoas fazendo BG, vídeos de pessoas falando sobre o WoW, discutindo sobre o jogo e muitas vezes você que é iniciante você não entende, tá? Coisas que são importantes para você ter um entendimento sobre o que está acontecendo naquele momento do jogo e você não entende porque não são termos comuns para quem está iniciando. Turma, é o seguinte, WoW é um jogo relativamente antigo e a maioria das pessoas que jogam esse jogo e tem um conhecimento mais elevado sobre ele, jogam ele desde o início desse jogo, desde a época que ele não estava localizado para o português, que ele não tinha uma versão oficial para o Brasil, que era necessário que você tivesse um cartão internacional para você poder jogar o seu jogo e afins. Então, essa galera mais antiga no game, ela se adaptou a utilizar alguns termos, vou dizer aí que são algumas gírias, tá? Algumas abreviações, algumas linguagens e de uma forma que ficasse mais fácil a comunicação dentro do jogo e principalmente no ambiente de PVP, que é um ambiente dinâmico, que é um ambiente que a adrenalina ainda está mais alta e as pessoas precisam se comunicar de uma forma rápida e eficiente. E muitas vezes as pessoas falam as coisas e a gente está ali na adrenalina e não consegue entender e consegue, vamos dizer assim, ligar a palavra ao que está acontecendo. Então, hoje eu vou tentar relacionar algumas dessas palavras para vocês terem ideia e vou explicar o que cada uma é, certo? É o seguinte, então vamos para a primeira aqui, eu fiz uma breve lista para tentar não esquecer, tá? Eu vou falar algumas, vou explicar, algumas dessas eu vou fazer vídeos específicos porque eu vou dar uma explicação mais profunda, eu vou ensinar como fazer porque algumas são ações que você faz dentro das partidas, que elas precisam de um pouquinho mais de atenção, mas outras são bem simples de entender, então eu só vou passar por cima. Primeira, comp, o que é uma comp ou comps? A comp é uma abreviação de composição. O que significa? Qual é a composição da sua equipe? A sua equipe é formada por quais classes? Quais personagens? Isso é uma comp, então você vê o cara falando assim, ah, comp tal, comp Y, comp X e não sei o que, ele está falando a composição do time. Existem comps famosas, por exemplo, a comp de Rogue Major é uma comp muito famosa porque é uma comp que sempre dá certo, tá? Aí tem comps que tem nomes próprios. Uma comp que jogou, que eu achei bacana nos últimos campeonatos da WC Arena, era uma comp que chama Jungle Cleave, que é o Cleave da Floresta, né? Que era uma comp do Hunter Survival com o Druida Feral mais um Healer. Então, tem comps que tem nomes famosos, tem uma comp que chama Shadow Play e que já tem os significados. Eu não sei o nome de todas, isso também não é tão relevante assim, mas saiba que se alguém falar com você o que é uma comp, você vai entender que estão querendo saber a composição e se você estiver procurando em um fórum e tal, você vai poder procurar por isso, correto? É global. O que é um global? Global significa um termo relacionado ao Global Culldown das Magias. Eu não sei se todo mundo sabe, eu acredito que sim, mas o Culldown é o tempo que você espera de recarga para uma habilidade sua voltar. Então, o Global Culldown é esse tempo geral de todas as suas habilidades. Então, vou dar um exemplo. Se eu apertar aqui a minha supressão de dor, ela não faz parte do Global Culldown, porque só ela tem esse Culldown, é 3 minutos, certo? Que é a recarga dela. Vamos ver aqui se eu tenho outra habilidade com o Global aqui, vou usar a minha Recomposição Sombria. Vocês repararam que eu usei Recomposição Sombria e ela não tem o Culldown, mas quando eu utilizo ela, todas as outras magias que eu tenho, ó, entram em Culldown. O que significa? Enquanto eu estou, apertei esse botão, eu não consigo apertar mais nem outro botão para utilizar outra habilidade. Então, eu tenho aí um prazo de um milésimo de segundo para eu poder utilizar outra coisa. Isso é afetado pela minha aceleração, pela minha Haste. Então, se eu tiver mais Haste, esse Global Culldown passa mais rápido. Isso faz muita diferença. Muitas vezes na live do PPP Lab do Gerai, ele faz assim, olha, você não pode dar o Global Culldown para o adversário. Talvez eu faça um vídeo dando esse exemplo quando eu for ensinar o Cache, o Fake Cache. Mas quando você não dar o Global para o adversário, é você não dar o tempo necessário para ele poder apertar um botão e usar uma habilidade. É você conseguir emendar um controle em cima de outro controle para ele não ter o tempo de apertar esse botão, correto? Então, o Global Culldown é esse tempo de recarga compartilhado entre todas as magias que você tem na sua barra. Beleza? É o CC, o controle, eu já fiz um vídeo sobre isso. O Burst. O Burst é aquele momento que você vai dar o maior dano que sua classe está programada para dar ou vai receber o dano, se for o Burst do inimigo. Muitas classes são baseadas em ficar acumulando e preparando para dar um dano alto de uma vez só. Então, quando alguém fala, olha, eu vou burstar, ou ele está burstado, ou ele está burstando, é porque estão aplicando um dano alto. Algumas classes têm que ficar preparando esse dano, ela fica preparando, 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 e de repente ela estoura e dá um dano forte. Outras classes, às vezes, não têm esse dano forte de uma vez, mas ela fica com um dano relativamente mediano, constante, e em alguns momentos tem um leve pico de Burst. Então, é interessante você saber o que é o Burst, para você entender o momento de se defender, o momento de recuar, ou avançar, e assim sucessivamente. Go é um termo muito comum, que a gente vê também, utilizado pelos streamers. Muita gente fala, ah, eu tenho Go, eu tenho Go, vamos Go, vamos fazer Go. O que significa isso? Nada mais é que a pessoa está comunicando que está pronto para fazer a jogada, para fazer a setup, que é outro termo que eu vou falar também, que é como seria a jogada ensaiada da equipe. Normalmente, todas as equipes de arenas têm uma movimentação já meio que pré-definida, que é onde os jogadores vão fazer o desenvolvimento da jogada para matar o adversário. Vou dar um exemplo. Você vai jogar no controle no healer e vai aplicar um dano forte no DPS para matar o DPS. Isso seria uma setup. Vou dar um exemplo mais específico. Um hunter, um hunter aí, um caçador sobrevivência. Ele vai aplicar a armadilha de gelo no healer e o seu healer... Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de um paladino sagrado, que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade. O paladino sagrado vai ficar esperando a armadilha de gelo terminar para ele ir lá e dar o martelo da justiça no healer, para o healer ficar mais seis segundos no controle, enquanto o hunter bate no alvo. Então, qual é o setup? Qual é a go? Qual é a programação de dano ali que essa dupla vai ter? O paladino e o hunter sobrevivência. Toda vez que o hunter tiver a armadilha de gelo, ele vai aplicar a armadilha de gelo no healer. O paladino vai aplicar o stun no healer, que é o martelo da justiça, ou o hammer of justice, ou antes da trap, e o hunter vai lá e emenda a trap depois do stun, ou depois da trap, o paladino emendando o stun na trap. Então, essa é a setup deles. Seria a jogada ensaiada. Seria a go deles. Ou também, classes que tem que construir o dano. Por exemplo, um warlock destro, ele tem que farmar, tá? Ele tem que farmar as soul shards, ele tem que farmar aqueles cristalzinhos rosas, para ele poder atirar com muito dano. Então, ele fica preparando ali, jogando algumas magias para construir o dano dele, até o momento que ele chega e atira forte. Então, ele vai ficar farmando, 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 e no momento ele vai lá e vai dar o dano maior. Então, isso que o pessoal chama de go, de setup, etc. Vamos dizer que a go é quando eu estou pronto para atacar, estou pronto para fazer a jogada, e a setup seria a jogada ensaiada em si. Vamos dizer assim. Acho que fica claro, tá? O loss e o line é quando o seu parceiro está fora do seu raio de ação, está fora do seu alcance. Eu já fiz o vídeo especificamente para isso, certo? Overlap, outro termo também, que volta e meia a gente escuta, e que é muito comum e que é um erro que acontece nas arenas, tá? Que pode fazer você perder o jogo. O que é um overlap, guys? Se você estiver assistindo um vídeo ou uma transmissão de PVP e ver alguém falando overlap, o que significa isso? Overlap é quando o suporte e a pessoa que está tomando dano utilizam habilidades defensivas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu, como paladino sagrado, a magia defensiva mais forte que eu tenho para salvar a vida de um aliado é a benção do sacrifício. Eu jogo a benção do sacrifício no meu aliado, todo o dano que meu aliado recebe vem para mim. Então, eu consigo salvar a vida de quem está apanhando. Se eu tenho uma falha de comunicação e eu jogo a benção do sacrifício no meu aliado, e o meu aliado usa a habilidade de sobrevivência dele, seja ela qual for, para ficar vivo porque ele não estava esperando ou não percebeu que eu estou salvando a vida dele, e nós dois utilizamos duas habilidades de sobrevivência, uma minha e uma dele ao mesmo tempo, nós fizemos um overlap. Nós gastamos recurso ao mesmo tempo. Ou seja, um dos nossos recursos foi desperdiçados. A gente só precisaria usar um deles e a gente usou dois. Então, a gente teve um desperdício. Provavelmente, na próxima vez que a gente for apanhar forte, a gente vai precisar de um recurso e a gente não vai ter e vamos perder o jogo. Então, overlap é isso. É uma forma de falar que gastamos o recurso erradamente. Trincar, despelar, drincar, são palavras do inglês que viraram verbos na linha portuguesa praticamente. Essas palavras vieram de palavras do inglês que a gente foi meio que aportuguesando elas. Trincar, ela vem do trinket. A galera que joga o WoW mais antigamente, mais das antigas, que costumou jogar o jogo em inglês, falava porque os itens de PVP, normalmente a gente sempre teve um item que era o brinco, aqui em português ele chama Bear Lock, mas os brincos no WoW, normalmente sempre um dos brincos a gente utilizava, esse brinco aqui, no caso a Insignia da Aliança, ele tirava toda a condição de controle que você tinha. Então, ele era um item utilizável. Então, o seu trinket, ele te tirava do controle. Então, as pessoas acostumaram a dizer, ah, eu trinquetei, eu vou trinquetar, porque ela vai apertar o botão aqui, do trinket para sair do controle. E aí, de tanto a galera ficar falando, ah, vou trinquetar, vou trincar, e etc, virou esse verbo aí, essa gíria que está na boca do povo. Então, está relacionado a isso. Então, você vê alguém falando, ah, trinquete aí, você não sabe, a pessoa vai apertar o botãozinho do trinket. No BFA, o trinket era um talento de PVP, ele ficava aqui em cima, agora não tem mais, mas no Shadowlands, ele vai voltar a ser um brinco, tá? Vai voltar a ser um item que você vai utilizar aqui, beleza? Drincar é uma coisa que acontece muito na arena, principalmente nas arenas de rating mais elevados, que significa você beber, né? Vem do verbo drink do inglês. Eu não domino o inglês, não sei falar nada, mas drink eu ainda sei, tá? O que acontece? Algumas classes que jogam na arena, alguns healers, eles têm uma dificuldade em gerenciar mana. Tem healer que gasta muita mana, tem healer que gasta pouca mana, tá? Isso varia de classe para classe e do tanto que o aliado está apanhando. Isso é bem relativo, beleza? E algumas delas têm alguns subterfúgios para poder sair de combate e beber um pouquinho de água durante a partida de arena e recuperar a mana. Então, quando você escuta assim, ah, não deixa o fulano brincar, fulano está brincando, significa que a pessoa, ou o elemento X ou Y, está bebendo água, está fazendo o lanchinho ali dentro da arena para poder recuperar a mana e poder voltar a curar, poder voltar a usar suas magias. E eu já vou fazer um adendo. Se você está jogando arena e seu inimigo está brincando, isso é terrível para você, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe seu inimigo brincar. É prioridade que ele não drinque. Como que eu faço para ele não brincar? Qualquer coisa que você vai lá e dá uma porradinha nele, qualquer magiazinha que você joga, qualquer tapinha que o pet consegue encostar nele, você faz com que ele pare de brincar. Então, não deixe o healer inimigo brincar de forma alguma. Então, se você está na arena, percebeu que o healer inimigo está sumido, é porque ele quer brincar. Então, você tem que fazer duas coisas para ele não brincar. Ou você bate forte no coleguinha dele, para ele ter que aparecer e curar, ou você tenta pôr alguém para bater nele, ou um pet, ou dá uma magia de dano por tempo nele, que ele não consegue brincar. Beleza? Dispelar. Mesma coisa. Vem aí da palavra dispel, que a galera foi falando e virou o verbo dispelar aí, na língua portuguesa. O dispel nada mais é que a habilidade, que praticamente toda classe tem, mas nem todas são com este nome, mas a palavra dispel é a palavra que vem aí praticamente de todos os sistemas de RPG, não só do WoW, mas coisas de D&D, RPG de mesa, jogos de RPG de eletrônicos, de videogame em si, que significa você tirar um efeito negativo. Então, sempre que alguém fala, você tem que dispelar mais, está dispelando, já dispelou, precisa de dispel, dispela e etc. normalmente são as classes que lidam com magia, que tem as capacidades de dispelar. Praticamente, eu não sei de todos, mas eu acredito que todos os healers têm capacidade de dispelar, pelo menos um tipo de magia ou não. É aquela magia que tira um efeito negativo de um aliado ou de você mesmo. E eu já vou emendar aqui outro tipo de dispel, mas que a galera chama de purge ou purjar, a palavra que vocês podem ouvir, que é a capacidade de dispelar um efeito positivo do inimigo. Esse efeito de purjar, essa capacidade, não são todos os personagens que têm. Eu vou citar o mais importante que tem, o mais relevante, que é uma característica muito grande dessa classe, que é o xamã. Ele tem o purge, é daí que vem o verbo, esse verbete aí, dos jogadores de ou purjar, que é do xamã, que chama o purge, a magia. Eu não lembro como que está o nome em português, talvez seja purificado, eu não sei. A gente teria que conferir. Então, é a capacidade que ele tem de tirar um efeito benéfico do inimigo. Então, ele fica jogando lá o purge no inimigo sem parar, ele fica tirando todos os efeitos benéficos de buff, né, que o inimigo tem. Correto? Então, é... Temos agora PIL. Eu não sei como que escreve PIL. Não sei se é P ou I igual ao pintinho. Não sei se é PE, mas é um termo que a gente vê muito. O que é PIL, galera? PIL nada mais é que você dá um suporte para a pessoa que está no seu time. Mas como assim? O healer dá PIL? Não necessariamente. O healer, ele dá PIL porque ele já é o suporte. Mas o PIL, ele vem mais no sentido de quem não é suporte, dá um suporte. Exemplo. Eu sou um DPS. Vamos supor que eu sou um guerreiro. E eu jogo ao lado do meu colega xamã, ou meu colega priste. E ele está apanhando muito. E eu tenho capacidade de ajudar ele fazendo alguma coisa. Dando um fear, dando, sei lá, algum escudo para ele ficar vivo. Auxiliar ele para ele não morrer. normalmente a galera chama isso de PIL. Então, você que é DPS, em algum momento, se você tiver a possibilidade de auxiliar ou salvar a vida do seu aliado, salve. Você vai estar dando PIL no seu aliado. Correto? Então, faça isso. Se você estiver vendo de uma stream, de uma live, ah, eu preciso de PIL, a pessoa que está falando isso está dizendo que precisa de ajuda. Beleza? Para finalizar, eu vou fazer um vídeo só sobre isso para auxiliar vocês para explicar o assunto mais profundo. Mas eu já vou falar desses termos aqui para vocês já irem estudando. Kik e Fake Cash. Os dois são relacionados. Fake Cash é quando você faz uma conjuração de mentira. Você fingiu que ia castar uma magia para forçar que seu inimigo erre a interrupção de magia dele. E o Kik nada mais é que é a forma de interromper magia. Existem várias habilidades no jogo de várias classes diferentes entre si que interrompem a magia, que silenciam o alvo após a interrupção. Porém, a mais famosa de todas é o Kik do Ladino, que é um chutezinho. E aí acaba que o pessoal apelidou de uma forma geral todas as habilidades que interrompem. O pessoal chama de Kik, fala, ah, eu kikei, vou kicar, tenho Kik, por causa da habilidade do Ladino. Eu não sei se ela foi a primeira do jogo, mas eu acho bem capaz que ela tenha sido a primeira que interrompia. Então a galera chama todos os interruptos de Kik ou às vezes de interrupt, etc. Certo? Galera, eu não me lembro de nada. Talvez possa ter alguma coisa que tenha faltado, específica de classe. Por exemplo, eu vejo muito o pessoal perguntar na live do Jiraya o que é Roj. Roj é uma magia específica do Paladino, que chama Hammer of Justice, que é o Martelo da Justiça, que é o Stun do Paladino, que é o Stun, que ele joga no alvo e fica seis segundos parado. Isso é uma coisa específica da classe, só o Paladino tem. O que é Poli? Poli é a magia do Mago, que é a Polimorfia, transforma o alvo numa ovelinha lá, por acho que é oito segundos, se não me engano. O que é Cep? Cep é uma magia do Ladino, que quando você está fora de combate, ele consegue te parar no chão e você fica lá incapacitado por sete segundos também. Eu não lembro o nome do Cep em português agora, mas não sei se é atordoar, mas enfim, a magia do Ladino. O que é Incap? Incap é incapacitar do monge, que ele te dá um soquinho lá e você fica incapacitado sem poder se movimentar. Hop, o que é Hop? Hop é o anel da paz do monge, que ele joga o anel da paz e faz com que ninguém entre naquela área ou te empurre para trás, etc. Rex ou Bagata, que o pessoal chama também Rex. Rex é praticamente igual ao pole do mago, que ele te transforma no sapo. Então, a gente tem vários termos aí, específicos de classe, termos gerais do jogo, que a galera fala porque já vem de costume. A galera que joga há muito tempo já acostumou e já adaptou um pouco do inglês e muitos ainda não transferiram para a língua portuguesa porque é uma gira, é uma coisa de costume, entendeu? Então, fica difícil das pessoas se policiarem para poder falar numa língua mais fácil para quem está iniciando. De certa forma, talvez é até mais fácil quem está iniciando aprender esses significados para poder entender como é que funciona o jogo porque meio que é uma coisa que a comunidade já entende e se você aprender, você vai poder entender a linguagem de um número maior de pessoas, não só da comunidade BR, mas da comunidade geral no UOU. Beleza? Então, turma, essa foi uma aulinha rápida, foi bem simples. Ainda teremos mais vídeos, tá? Se você gostou, curta, compartilhe. Se tem alguma dúvida de algum termo que eu não falei, pergunte aí o que é. Se você quer sugerir algum termo, sugira. Se você sabe de algum termo que eu não falei, fale o significado dele também. Beleza? Muito obrigado pela presença, se você ficou até aqui. Valeu!